Senhores vereadores, presidente, público que nos assiste, público aqui presente e toda a imprensa, retomando o assunto das lombadas eletrônicas, fiz o seguinte questionamento, presta atenção, porém ainda esse vereador não teve nenhuma resposta. E eu vou passar para vocês um vídeo aqui e vou narrando as perguntas que foram direcionadas ao DETRAN. Por favor, sem som o vídeo, por favor, e eu vou passar para vocês aqui. Bom, enquanto entra o vídeo lá, houveram estudos, a pergunta é, houveram estudos para definir os locais onde estão sendo instalados os radares? Primeira pergunta. Segunda pergunta, esse vereador, os estudos foram feitos antes da instalação? Segunda pergunta. E o vídeo não passou ainda, mas calma que ele está chegando aí. A terceira, quais os índices de acidentes ocorridos onde foram retiradas as lombadas físicas e colocada a lombada eletrônica? Eu vou pontuar mais devagar agora que o vídeo está com vocês vendo aí. Quarto questionamento e pergunta para o DETRAN, o respirador. Quem foi o responsável pela retirada das lombadas físicas? Ok? Enquanto eu passo o vídeo. Quinta pergunta do inspirador para o DETRAN, ao qual não obtive nenhuma resposta até agora. A distância entre uma lombada e outra está dentro da legislação? Encerrando as cinco perguntas do inspirador. Diante desse fato, presta muita atenção, diante desse fato, estou encaminhando esses questionamentos ao Ministério Público para que interceda junto ao DETRAN, pois já estou preocupado por não receber essas respostas, ok? Tenha dito, excelência. Vereador, se o senhor me permite, só um minutinho, por favor. Não sou técnico, mas a respeito de uma de suas perguntas, o que chega para a gente, como policial, talvez o vereador Jean Charles também tenha conhecimento, essas lombadas físicas, substituição delas por radar, corpo de bombeiros e ambulância reclamam muito de lombada física, porque às vezes precisam trafegar em alta velocidade e a lombada mesmo, ela representa um risco. Então, para essas duas, tanto a ambulância quanto o corpo de bombeiro, o radar é melhor, porque eles passam na velocidade que tem que passar e isso justifica depois. Agora, aproveitando, eu ia fazer com os membros da Comissão de Trânsito na terça-feira passada, não deu tempo, nós acabamos a sessão, todo mundo saiu atrasado, mas os motoristas por aplicativo, dentre outros, têm me procurado para pedir algumas intervenções junto ao trânsito. Eu fui lá mais de uma vez, o vereador Rodélio foi comigo, o vereador Pedro Roberto, o vereador Robson e nós não conseguimos até hoje solucionar. Então, eu fiz uma reunião com a Comissão de Trânsito, ficou decidido que nós vamos convocar o secretário de Trânsito, só falta definir a data, mas vamos convocar, quero ver se eu me reúno com eles, inclusive todos os membros da Comissão de Trânsito estão convidados para hoje, após a sessão, a gente define a data. E aí o senhor pode fazer essa pergunta para o secretário também. Mas eu só quis adiantar, em relação às lombadas, ambulância e bombeiro reclamam muito, porque representam um risco para eles. Legal, na verdade, a gente está esperando a resposta do Detran, que é o órgão do Estado ao qual eles implantaram o sistema dessas lombadas aqui, eletrônica. Tem um documento do município também. Legal. Então, excelência, eu não tenho dito, não, tem mais um assunto aqui, esse assunto importantíssimo, que está presente aqui conosco, muito importante, quero agradecer a presença da Ediceia Bardella Lipa, ok? Falei o nome certinho, né? Sempre falo Ediceia, a qual fizemos a congratulação, 561-2023. Ediceia, professora de dança, passinho, disco, flashback. Passinho da discoteca, quem tem mais de 50 sabe, né? Sendo a primeira, repito, sendo a primeira professora de passinho, disco em nossa cidade. Essa dança ajuda a coordenação motora, autoestima e alegria que reflete nas melhoras físicas e mental dos praticantes, em especial a terceira idade, igual tem muitos vereadores aqui que estão na hora já de dançar esse passinho. Quero destacar que Ediceia dá essas aulas de forma voluntária no projeto nosso, projeto social aquário e também na igreja católica do Cristo Rei, na igreja São Mateus, no bairro Dom Lafayette e no projeto Recomeçar do bairro Castelinho, está vendo o branco? Ah, o João Paulo tem razão, quando corta a gente você perde até, mas o presidente é novo, é o primeiro mandato dele, ele vai recuperar essa situação. E no projeto ABGEM, ABGEM, né? ABGEM do bairro São Marcos, né? Dizem, eu te conheço há muito tempo, desde o projeto social aquário, há nove anos, sei da tua vontade, da tua força, da tua situação de ajudar as pessoas, né? Que se encontram em depressão e assim por diante. Agradeço de antemão, congratulação merecidíssima e também as alunas presentes aqui. Celina Campasso, cadê ela? Levanta a mãozinha. Aê! Valdira Campasso, eita! Dionise Salione, vocês estão ao vivo e presenteada com essa congratulação. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte do nosso projeto. Tenho dito.